No dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições 2022, mais de 156 milhões de brasileiros retornam às urnas para escolher o presidente da república, que comandará o Brasil pelos próximos quatro anos. Eleitores de 12 estados do Brasil também votarão para eleger o novo governador. E assim como no primeiro turno, a votação ocorrerá ao mesmo tempo nos 5.570 municípios do país, das 8 às 17 horas, pelo horário de Brasília. Em Mato Grosso, o horário será das 7 às 16 horas e a votação será apenas para presidente, pois Mauro Mendes foi reeleito no primeiro turno para governador. O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos maiores de 70 anos e pessoas com 16 e 17 anos. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos. Ramos para o Boletim 90 Segundos.